Com relação ao registro geral do agricultor, as pessoas que pescam o ministro apenas para o seu sustento ou com forma de lazer, elas precisam também ter o registro geral do agricultor e quem for pego o seu registro, ele vai ter alguma punição ou não? Hoje tem uma punição. A orientação do ministério e no trabalho conjunto, inclusive com os órgãos fiscalizadores, como o IBAMA, é no sentido de que nós possamos ter uma ação mais educativa do que repressiva. Mas mesmo aquele que participa da pesca amadora, e isso é grande parte da população brasileira, gosta de, tendo um mar, um rio, um lago, tendo um filho, um neto, buscar organizar uma pescaria. E mesmo essas pessoas precisam ter a chamada carteira de pesca amadora. E é muito fácil de obter esta carteira. Ele pode ter as informações pela internet, no site do IBPA, que é ministériodapescaagricultura.gov.br, ou o que eu recomendo é que no estado ele possa procurar a superintendência da pesca, que é a representação do Ministério da Pesca nos estados, para que ele tenha essa informação e possa se legalizar. É sempre melhor, é sempre bom que nós possamos, do ponto de vista documental, estar correto nas nossas documentações.